Ae DJ Nog, tem gracinha porra, tem gracinha porra DJGH7, 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 solta a botaria porra Esse aqui tem uma pandeia e que tá dominando tudo A lua cheia ilumina a favela A lua cheia ilumina a favela Eu vou botar ela pra mamar Vou gozar na boca dela Eu vou botar ela pra mamar Vou gozar na boca dela Eu vou botar ela pra mamar Caralho A lua cheia ilumina a favela Eu vou botar ela pra mamar Vou gozar na boca dela Eu vou botar ela pra mamar Cadê o meu roboteo da mamãe? Cadê? Ae DJ Nog, tem gracinha porra, tem gracinha porra DJ GH7, DJ GH7, DJ GH7 Solta a cotaria porra, solta a cotaria porra Esse aqui que é uma pandeira e que tá dominando tudo A lua cheia ilumina a favela A lua cheia ilumina a favela Eu vou botar ela pra mamãe Vou gozar na boca dela, eu vou botar ela pra mamãe Vou gozar na boca dela, eu vou botar ela pra mamãe Caralho Vou gozar na boca dela, eu vou botar ela pra mamãe Vou gozar na boca dela, eu vou botar ela pra mamãe Vou botar ela pra mamãe